O resíduo causa de nós, com o simulado em nosso lugar, por isso vem a piedade de nós. Por isso vem a piedade de nós. Por isso vem a piedade de nós, com o simulado em nosso lugar. Por isso vem a piedade de nós, com o simulado em nosso lugar, por isso vem a piedade de nós, com o simulado em nosso lugar. Por isso vem a piedade de nós. Amém. 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 Se morremos de volta Só que o Senhor Se quer e será Não é a vontade de Deus Pois Jesus Filho seu Cristo vai se trocar Vim que Vim que vamos adorar Vim que Adorar o Senhor A divulgar E siga nos Pai de igreja Como te dar Que amor Vim que Vim que Vim que Vim que Vim que Adorar o Senhor A divulgar E siga nos Pai de igreja Como te dar Que amor Senhor Fazer isso Amém. 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 Amém.